Quando ele enfrenta lá, a tua carro, meu, me tomei de lá, tá, mano Oh, lá que cê entrou, mano, é A minha, a minha Ah O que é isso? Ah, se faz, se faz, se faz, não é assim Se faz Você tem alzado o tempo! Eu fiz para alzá-lo, mas fiquei curto Mas se faz, mas não é Deve só alzá-lo um pouco, o tronco fica sopra Porque fica sopra com a copa Se faz o risco, com a nossa, se você tocou, você ferma e depois a rúzá-lo Não faz tempo a... Porque ele salta-lo via É Deve só alzá-lo um pouco Não toca nem mesmo Não toca, a nossa toca, então a copa e a cair Quando você faz a cair, a outra coisa que era alta? A tu não é que toca 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 A senhora ele vai IVA Vá, vaca, não está Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Salve ele, não vai! aiuto 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 a zona do marco então? que você está ali a fazer aquela posição crítica? ah, também! como faz a ser caduto adosso e que você está em pé? a ser caduto a ser caduto e agora você vai lá e só... eu vou tirar a ser caduto é melhor! se você está tomando, desinfetando... vai que você vai lá! agora eu vou tirar a ser caduto é isso, se não é desâncer com a ser caduto Eu já fiz uma vez só agora. Porque não era? Uma vez só e três eras. Ah, certo.